O papel que a gente assumiu lá atrás, até mesmo antes da ANEL ser constituída, quando a gente estava concebendo, estava discutindo essa missão, é um papel de utilidade para os outros. É muito parecido com a regra áurea, faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse a você. Então, nós temos que fazer a nossa parte, fazer aos outros, isso é uma obrigação. Agora, o gostaria que fizessem a você, depende dos outros, não depende de nós. Então, façamos a nossa parte. E é isso que tem sido tão lindo ver a ANEL fazer nesse tempo todo, que é fazer a sua parte, propiciar essas condições favoráveis, dar equilíbrio, olhar pelo benefício da sociedade. Quando a gente, ainda no DENAI, liderado lá pelo Zemário Ábito, chegou e disse, olha, nós temos que propor como é que vai existir a ANEL. O DENAI vai sumir e nós temos que propor como vai existir a ANEL. E aí a gente começou a pensar, a gente começou a trabalhar com muitas mentes brilhantes que tinham no DENAI, muitas que continuaram na ANEL, outras que foram para outras atividades dentro do setor. Mas eu tenho certeza que todas elas gravaram no coração essa missão da ANEL, esse propósito que tem tudo a ver com a regra aura do viver da humanidade. Eu vejo hoje as pessoas jovens que integram a ANEL e a gente vai aí dentro, como a gente, né? Agora pedindo, dialogando o diálogo. Que coisa forte é a ANEL. E a gente vai e sente em todos vocês que estão aí, funcionários, corpo diretivo, imbuídos dessa tendência de dialogar, de ouvir, de propiciar, porque sabem com a mais funda convicção dos valores intrínsecos que tem em si. Que o que a gente faz é dar condições, mas que a gente tem que buscar as condições que os agentes, que o setor, que a sociedade reaja adequadamente. Daí esse papel permanente da ANEL. E vocês estão de parabéns. Como vocês fazem isso? Com perfeição. Como vocês aperfeiçoaram aquele sonho lá de 97, quando nós passamos o ano 97 todo, pensando na ANEL. E aquele sonho de quando nós começamos a ANEL, nós começamos a construir, a criar essa cultura. Como vocês aperfeiçoaram. Como cada um de vocês. pegou aquele embrião, aquele início de ideia e transformou em uma coisa tão mais sólida, tão mais consistente. 25 anos depois, a gente vê um ANEL sendo útil à sociedade, sendo útil ao bem comum. E essa é, sem dúvida nenhuma, a maior missão que a gente pode ter. Sermos úteis ao bem comum. Contribuirmos para que o bem comum prospere. E é assim que cada um de vocês estão agindo nitidamente, reconhecidamente, tanto no Brasil, quanto fora do Brasil. Por isso, muito mais do que os parabéns pelos 25 anos de ANEL, o que eu posso dizer é muito obrigado por eu ter vivido. E que a vida de vocês no ANEL, que vocês levam para casa, que vocês trazem de casa para dentro do ANEL, porque é tudo uma coisa só. Que essa vida seja cada vez mais cheia de luz, mais cheia de harmonia, mais cheia de lindas realizações. E que, no que a gente puder contribuir, nós estamos aqui. Não só vibrando e torcendo por vocês, mas dizendo. Sejam tudo que o coração de vocês, nos mais puros propósitos, realizarem, buscarem e indicar para você. Realizem isso. Sejam bons sempre, porque isso tem um valor inestimado. Muito obrigado, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos e a cada um de vocês nesse caminhar. Que Deus abençoe a todos e a cada um de vocês nesse caminhar.